Gaia e Emporio. Nós estamos aqui hoje para falar para você que na Gaia e Emporio você encontra produtos naturais que cuidam da sua saúde, porque hoje o que nós mais precisamos é cuidar da sua saúde. Então, presta atenção nessa dica, que nós vamos bater um papo aqui com a nossa nutricionista Leda. Ela vai falar um pouquinho, né? Como nós podemos ajudar na nossa alimentação, né? Verdade, Leda, tudo bem, amiga? Oi, tudo bem, Solange. E você? Graças a Deus, tudo bem, né? Hoje nós vamos falar, assim, de temperos, né? Nós sabemos que no mercado tem temperos industrializados, que vem no potinho, nós sabemos quanto tempo vence, tem a cebola e o alho, que é bem melhor, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses temperos aqui, que é feito por você, no que que ele ajuda na nossa saúde. Então, os nossos aqui, né? No mercado tem os industrializados e os in natura, cebola, alho, que todo mundo já sabe que é ótimo. Os nossos são a cebola, o alho, o açafrão desidratado só, numa temperatura ideal, né? Que eu conheço o meu fornecedor, porque aí vão falar assim, ah, mas então não tem os nutrientes. Não, se for da temperatura ideal desidratado, que demora um pouquinho mais, então conserva sim, tá? Só tira a água deles, tá? Agora aqui, né? A Vitória tá mostrando. E o que é interessante, que eu acho aqui, com a nossa nutricionista, aqui você fez a receita, como que é? Conta pra gente. Isso, nós temos a receita, né? Pela minha formação também, fitoterapia e a erveda, então nós temos as receitas aqui. E aí a gente faz alguns temperos aqui, no caso desse que você mostrou, é o alho, cebola desidratada e salsinha, tá? Então, o alho, tudo, é, tudo na medida certa, a cebola em frocos desidratada, aí a menina passa ela, processa no liquidificador, pra ela ficar menorzinha, tá? Então, eu sei que a cebola não é em pó, nós temos a cebola em pó também, mas ela não é em pó, vende muito esse tempero. Então, vamos lá, o alho, o alho é um excelente alimento funcional, tá? É um fungicida, um bactericida, a salsinha diurética, trabalho ruim, é rica em vitamina E. Não perde esses nutrientes na desidratação adequada, ok? E aí é prontinho, porque é assim, um coringa que a gente tem no nosso armário, não estou falando pra não comer o fresco. Mas, aí você chega em casa, não tem sódio, nenhum deles tem sódio, tá? E eu tô vendo aqui, olha, olha só esse tempero que você fez, aqui você usou várias, isso, essas são as maçalas, tá? Eu não tô enxergando assim de longe, essas, as maçalas são misturas airvédicas. Então, cada mistura, né, é uma mistura específica. Algumas trabalham assim, que a gente chama pita, que vai trabalhar inflamação, calor, pele. Outras trabalham como cafa, gordura, colesterol, e são misturinhas de especiarias, como páprica, noz moscada, cominho em pó, coentro, açafrão. E o que que é importante? Pra quem não gosta de sabor marcante, não se cobre sai nenhum e tem a quantidade já certinha mesmo. Eu receitava muito em consultório isso e aí o pessoal pedia já pra deixar misturado. E deu certo. Então, são condimentos, né, que ajudam muito, que tem muito estudo em cima, mesmo do cominho, porque o coentro tem um sabor muito marcante, desidratado não, tá? E o coentro, ele é muito refrescante, ele tira muita inflamação. Gente, então eu achei super interessante. Se nós pegarmos esse daqui, olha, que é bom pra, vamos ver aqui. Vamos ler qual que é aí. Esse é o de vata, tá? Então, esse vata, na Ayveda, é aquela pessoa muito acelerada, muito com falta de circulação nas extremidades, com muita secura, tá? O que que ele tem? Semente de gergelim, que o gergelim é considerado um aquecedor, tá? Noz moscada, açafrão, pimenta do reino, coentro e canela. É específico pra um determinado doxa, que a gente fala. E ajuda muito. E aí, onde você vai colocar isso? Ah, no seu feijão, na sua salada, tá? E tem a medida. Todo dia você usa como temperinho. É muito gostoso. Gente, vocês viram que interessante, né? Aqui, ela já deixa prontinho. Tá até escrito que é bom pra ansiedade, né? Vamos ver se eu leio. Insônia, frio e securo, ó. Então, eu faço questão de estar mostrando. Que nem se a gente pegar esse daqui. Ah, calores, alergias. Isso. Esse a gente coloca já pra refrescar. Tem mangelicão, açafrão, noz moscada e coentro. Vocês viram? Vocês viram que interessante, bem? Isso tudo ela faz porque ela é proprietária aqui da H-Empório. Mas ela é nutricionista, tá? Então, o que ela receita pros clientes dela, ela tá fazendo esse trabalho aqui na H-Empório. E você procura sempre à tarde, tá aqui conversando com o pessoal, né, Leda? É muito importante hoje, né? Ah, é importante assim. É uma opção saudável, gostosa, né? Prática, quando não dá tempo usar o in natura. Então, e na, né, como eu te falei, na erveda, eu sou formada em erveda, a gente usa isso no tratamento mesmo, junto com a alimentação, com o cardápio. Aí, deixa eu te falar, ó legal, Vitória, o arroz à grega. Gente, tem muitos clientes que compram pra pôr no omelete até. É cenoura, feito aqui. Cebola, cenoura, alho e salsinha. Vamos levar esse daqui, ó. Omelete, coloca no omelete. É, coloca no omelete, ele incha e fica lá com o recheinho, né? Prático, rápido. Aqui, o que que eu tenho? Tem salsinha, cenoura desidratada, cebola em frocos desidratada e alho. É, gente, é muito interessante aqui. Vocês precisam vir conhecer. E sem falar que a Vitória tá mostrando aqui, ó, nós temos aqui vários, né? As pessoas que gostam vitaminas em cápsula, nós temos aqui também. Isso, temos vitaminas, as ervinhas em cápsulas também, os fitoterápicos, né? Fora os alimentos naturais, assim, como que é a casa da mãe Joana, que tem tudo, incenso. Essas cápsulas que ela trabalha aqui, eu adoro, gente, né? São cápsulas realmente que funcionam. Então, ó, dá uma passadinha aqui, não cobra taxa de entrega, tá? Nós estamos com um WhatsApp novo aí, que a Vitória já colocou pra vocês. Vocês podem tá ligando, pode tá mandando mensagem, que nós vamos atender com muito carinho, né, Leda? Sim, com muito carinho. Então, vem pra cá, gente, vem pra Gaimpor, vem conhecer, porque aqui tem qualidade.